Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife e Battlefield vai atualizar novamente, né? Então eles fizeram esse briefing pra mostrar como que tá o procedimento, os planos pro futuro do jogo. Sempre que eu vou falar de Battlefield é uma dor de cabeça, mano. Porque no último vídeo eu falei que o Battle Royale é uma bosta, eu falei que falta conteúdo, eu falei que eu não faço parte da comunidade, mas eu gosto do jogo, então pra mim é muito fácil ver os pontos positivos porque, né, eu jogo outros jogos e eu tenho poucas horas de Battlefield, né, 60 horas de Battlefield. Falei tudo isso no último vídeo, mas mesmo assim teve os caras que vieram falar que eu fui pago, eu fui pago pela EA pra falar que o Battle Royale deles é uma bosta. Mas tudo bem, né, tudo bem. A gente sabe que é mob, sempre vem só... Falar de Battlefield é sempre meio chatinho. Mas eu gosto muito, e eu gostei do 2042, eu queria muito que eles conseguissem arrumar o jogo porque eu gostaria muito de voltar a jogar o 2042. Eu fiz aquele teste lá naquele dia da última atualização e, de novo, pra mim teve praticamente zero problemas na questão de hitmark e dessas coisas, mas o pessoal... E eu vi que também tinha bastante gente jogando também, eu vi bastante live do Yuki naquela época ali, o Yuki também tava jogando com o pessoal e o jogo tava bem sólido no sentido de que as balas estavam pegando e tudo mais. Eu reclamei que eu acho que falta conteúdo pro Battlefield 2042, apesar de eu gostar de algumas decisões que eles tomaram, por exemplo, os especialistas. Eu sei que a comunidade do Battlefield odeia os especialistas e queriam classes, mas eu gostei dos especialistas. Enfim, de qualquer maneira, vamos ver o briefing, porque eu acho que eles apresentaram algumas coisas, mas dessa vez foi mais desinteressante na minha visão. A impressão que ainda me dá, eu vi só um pouquinho mais ou menos das coisas que rola, a impressão que me dá ainda é que o jogo ainda agora, agora mais do que nunca, tá sendo tratado como algo incompleto, tá? A legenda tá sendo gerada automaticamente pelo YouTube, então talvez ela tenha erros, mas a princípio eu vou traduzindo as principais coisas pra vocês e a gente vai assistindo juntos alguns planos de modificação do jogo. De novo, né? Se você tá aqui porque você quer que eu fale isso, te joga uma bosta! Tem que matar todo mundo da EA! Essa loucura você não vai ver aqui, mano. Então é isso, mas eu vou falar o que eu acho. Se você acha que eu fui pão pela EA, quem dera. Paga nós, EA. Ia ser lindo. Porra, rapaz, caralho. Eu ia amar. Enfim. É isso. Vamos que... Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eles vão dar uma atualizada nos mapas, eu tinha visto isso, então eles vão dar uma mexida em layout, em algumas funções de batalha dos mapas. Esse é o before, então é o antes, e esse é o depois, tá? Então eles adicionaram novas bases. É uma mudança de layout no mapa mesmo. Eles colocaram também esses negócios, essas estruturas mais de troca. Eles falam que é duas intenções. Aumentar os combates. Ó, isso aí eu achei uma boa melhoria, hein? Isso aí era muito ruim. Atacar esse ponto era uma bosta. Ele coloca uma base, eu não sei se é incrível, mas já melhora bastante. Ó, o data center, eles colocaram alguns elementos. Então, tipo, eles falaram que a ideia é deixar o mapa menos plano pra que os conflitos sejam menores. Eu gosto da ideia de conflitos menores, eu não acho que isso resolve totalmente a situação, mas já é melhorias nesses mapas, esses mapas já deviam ter saído assim. De fato, quando você entrava nesse mapa, você ia correndo, tipo assim, era todo mundo naquelas portinhas ali do meio, porque era a única posição que tinha, né? Então, eles criaram mais cobertura. A ideia é, de fato, beneficiar e aumentar a incidência de conflitos close quarters e menos a distância, né? Então, tá ali o Kaleidoscópio 2.0. Vamos ver se é aí, que eu não vi não. A intenção de melhorar a infantaria e as bandeiras de experiência... Caraca, mudou o layout. Nossa. Ah, mas acho que mudou só as divisões, né? Uma coisa que eles falam também é que eles colocam esses negócios pra melhorar a sensação de destruição. Eu achei engraçado isso. Eu não sei se tudo isso aí vai ser meio... Bom, aqueles... Os containers, a gente sabe que eles não quebram, né? Não sei se essas estruturas de paredes, elas vão quebrar e tudo mais. Ó, isso aí é bom também, porque esse caminho era todo esquisito de você pegar. Você tinha que ficar numa treta meio que de negativo no chão. A ideia é direcionar a batalha pra linhas mais claras de conflito. Bom também. Deram uma mexida... Isso aí era muito ruim de circular. Eu acho que, aliás, inclusive, parece que mudou pouco, mas ele é bem ruim de circular. É! Cara, meteram... Carga esses containers em tudo, né? É ser num lugar ruim também. Eu odiava ficar nessa calçada. É, mano, você vê que a princípio de mapas é um monte de obstáculo entrando, né? Aí é horrível também ficar, porque os caras de cima tinham espaço open. É, mano, assim, essas são coisas que eu acho legal. É estranho, de novo, é estranho a abordagem de que... É um pouco estranha essa abordagem, tipo assim, Olha, a gente tá atualizando o jogo quando, na verdade, me parece que eles estão preenchendo coisas que estavam vazias, sabe? Isso aí já deveria meio que estar lá. Mas tudo bem, mas é legal. Uma coisa que eles também estão falando é que eles estão ouvindo bastante a comunidade. E eu vejo bastante dos comentários da comunidade. Eu vejo também que eles estão muito fixos ao plano deles, né? Bastante gente da comunidade, principalmente jogadores mais antigos, Eles pedem muito a volta das classes, né? Então, o médico, o suporte, o engenheiro e a infantaria, né? Então, eles pedem para que os equiparem... O assalte. Então, eles pedem para que os equiparem... Uma coisa que eu vi nos comentários aqui desse vídeo é, tipo assim, que a sugestão deles é que colocassem os especialistas dentro das classes de antigamente. Eu acho que a EA não vai fazer isso. Me parece que a ideia deles é deixar os especialistas o mais versáteis possível, tá? Eu gosto dos especialistas, eu acho que separar os especialistas em classes não seria também... E aí, né? Separar por armas também? Não acho que seria uma má ideia. Mas também não acho que isso seria a solução de todos os problemas do jogo, sabe? Não sei, não sei se é uma aposta. Mas aí já também eu acho que seria um meio termo entre o pessoal dos especialistas e a galera que quer as classes de volta. E quando eu penso nesse meio termo é legal, porque eu acho que... Talvez a mudança tenha sido muito brusca para as pessoas que jogaram anos de Battlefield num formato e aí agora tem essas classes que tem uma pegada diferente, né? Eu acho que se você colocasse as classes... As especialistas dentro das classes... Talvez. Eu gosto de ver essa atividade, tá? Eu não gosto de ficar preso a equipamentos, não. Mas enfim. Bom. Eles vão manter os 128 por partida, né? Eu vi que também é uma reclamação do pessoal, que a galera fala muito em baixar por conta de problemas de desempenho. Aparentemente no console o jogo ainda está bem ruim de jogar. E PCs mais fracos também ainda não estão conseguindo rodar o jogo bem, né? É uma discussão nos comentários. Tem muita gente falando que... Ah, meu PC é fraco e eu consigo. Tem muita gente falando... Ah, eu estou no videogame e tal e consigo. Então parece que tem um desentendimento do bagulho ali. É, esse menu, de fato, eles melhoraram bastante. Eu gostei bastante. E eles querem melhorar a experiência para 64 jogadores de qualquer maneira, né? Ó, Hazard Zone. Ah, eles estão falando que eles... Estão falando que eles não tiveram o que estava esperando. Mas eles vão deixar de foco o Hazard Zone. Resumidamente, sabe o que eles falaram? Sabe esse Hazard Zone, que era claramente ruim? Vai continuar só ignorado lá. Você vai poder jogar, mas ele vai ficar esquecido lá. É assim. Ó, vamos falar dos especialistas. Não é o tópico mais fácil. Sim, uma coisa que dá para perceber nesse bate-papo é que ele é um bate-papo num grau mais tenso, assim, né? Não é clima de festa. E eu acho isso legal, porque o jogo não está em clima de festa mesmo. É muito pouca aderência de jogadores e tudo mais. Então não adianta... Ah, olha só que legal, olha só que legal. Não, tipo, eles mostram, tipo assim, a gente está tentando consertar as coisas. Inclusive, no final, um dos malditos... Ah, a gente queria só falar com a comunidade que a gente está aí, não sei o quê, né? Mas é engraçado, né? Por exemplo, a Hazard Zone, eles falam Mano, é uma bosta. Ah, não teve a aderência dos jogadores. Óbvio que não teve, é ruim, né? Hazard Zone é ruim. Podia ser só um Battle Royale normal. Que já seria legal para... Mano, legal para cacete. Um Battle Royale padrão free to play. Acabou. Mano, acabou. Ia ter muita gente jogando. Ia ser uma experiência totalmente nova. Os caras decidiram tentar fazer um treco, mano, todo esquisito naquele Hazard Zone. E aí agora é tipo assim... Ah, a gente vai só largar lá. Não, mano, é isso. Não esperem nada do Hazard Zone. Porque, além de tudo, ainda tem um pouco disso. Mas agora eles vão lá falar sobre os especialistas, né? E dos mapas é aquilo. Tipo, parece que... Parece que, mano, demorou muito para acontecer isso. Mas tudo bem. Quando sair, eu provavelmente vou querer testar também. E eu tenho certeza que grande parte da comunidade aí vai querer testar os mapas com as mudanças, né? Mas vamos lá. E eles estão falando agora dos especialistas, estão polarizados. E eles estão falando agora dos especialistas, estão polarizados. Ele está falando que quebra... Ah, é. Tem as mudanças visuais, né? Eu tinha visto isso. Eu tinha visto isso no Twitter. Eles mudaram um pouco o visual dos personagens, né? Porque honestamente, foda-se, né? Mas tudo bem. Ó, ali, ó. Tem a Klaus, o Assault, né? Recon. Olha aí. Está falando que eles ainda acreditam, né? Que eles não têm que fazer muitas mudanças porque eles têm um projeto com os especialistas que ainda não foi alcançado. e que eles querem melhorar. E que eles querem entregar com a melhor qualidade possível essa ideia deles, assim. Tipo, então... Assim, de novo, eu sei que os caras ficam muito bravos. Nossa, caralho, eu sou sendo pago. Eu gosto dos especialistas. E eu acho que faz muito mais sentido. Beleza, assim. Ah, vamos ter um boneco que voa e um boneco que já solta a Hulk. Eu acho que a arma desse boneco não tem que ser presa à classe porque eu gosto de que, mano... Eu penso, tipo assim, pô, caraca, você vai jogar com o boneco do Hulk. Cara, você pode jogar com esse MG com ele ou você pode jogar com o LMG. Enfim. Eu entendo que talvez seja uma experiência. Eu gosto da liberdade de criar minhas classes e pegar o especialista pensando nas habilidades e não nas armas. Eu não gosto quando a arma me limita, tá ligado? Pô, eu quero jogar com essa arma mas pra jogar com essa arma eu tenho que jogar com esse boneco. Talvez se fosse bom porque no final dos contos eu praticamente só joguei da minazinha que voa lá, tá ligado? Então talvez se eu fosse obrigado a trocar de personagem pra pegar outra arma talvez eu tivesse jogado mais o jogo. Não sei. Tá falando da atualização do mês passado que é aquela que eu fiz o vídeo, inclusive. E agora tá falando dos planos de longo prazo. Vai ver mais arma, mais veículo e um foco no contínuo equilíbrio das armas. Novo sistema de attachments. Eu gosto muito do sistema de attachments desse jogo. Muito. Eu acho muito legal. Tá falando sobre novas armas, armas clássicas. Eles querem trazer as armas antigas pro 2042. Agora sobre movimento e polimento. Cara, esse bagulho... Cara, eu acho aquela ideia do portal muito boa, tá? A ideia do portal eu acho muito boa. O problema, mano, é que eles dividem Battlefield 2042 e o portal. E eu acho que isso aí vira uma salada. O que eu acho que deveria existir a ideia do portal, ela é boa. Mas ela deveria não ser separada do Battlefield 2042. Eu acho que o sistema de servidor do Battlefield 2042 deixa que ser assim. Você clica, aí vai aparecer o server list. Aí você coloca o filtro de jogo que você quer. Então, ah, quero só armas modernas. Quero só armas... Quero só... Quero sistema de classe. Não quero especialista. E aí ele mostrar os servidores pra você poder escolher o servidor que você vai jogar. Ainda com a abertura dos servidores pra galera, pra todo mundo poder ter o seu servidor e tal. A rotação de mapas, você escolher. Você personalizar a sua experiência Battlefield num geral. Eu não sei se essa ideia... O portal, de novo, eu acho o portal uma boa ideia. Os Battlefields antigos, modos de jogo e tal. Mas parece que você tem que sair do... A sensação, né? Não, eu sei que não é isso. Mas quando você tá jogando, a sensação é que você tem que escolher um ou outro. E eu gostaria de abrir um servidor, ver o número de jogadores e falar, pô, vou jogar nesse servidor aqui com 64 player e mapa curto. Por mais que ele não tenha especialista, tá ligado? Então eu gostaria de ter mais essa liberdade de busca. o matchmaking não é legal, montar o squad não é legal. Então, enfim, eu gostaria muito que transformasse tudo numa coisa só. Eu abro a lista de servidores e eu vejo lá, esse cara aqui, ele tá jogando sem especialista com 64 players no mapa X. Vou jogar esse, entendeu? Então eu queria ter esse tipo de liberdade, eu acho que faria bem pro jogo. Mas eu não sei também a dificuldade que é pra implantar isso, né? Agora é o movimento de corpo dos personagens, né? Ó, como era antes, ó, e como é agora, ó. Ó, ele fica com o pé parado, tá vendo, ó? Antes ele ficava dando passinhos, agora ele fica com o pé parado, ó, e ele gira o corpo inteiro quando ele vai reposicionar, ó. Legal. Cara, isso é uma atualização pra uma engine de jogo. Pra gente, muda muito pouco, né? Mas pra engine do jogo, isso é muito pesado, mano. Bom, o cara tá falando dos squads. Team Play. Tá, eles querem melhorar um pouco, mas eu tô ligado que eles não fizeram, ó, um feito mais fácil de encontrar os amigos e jogar na mesma plataforma, multiplataforma. E que você... E que são as melhorias de interface que eles vieram falando sobre na última atualização, né? Aí, a performance. Aí, vai falar com os jogadores de PC aqui hoje. Desde o lançamento tem sido um foco pra nós e aqui. Mas eles sabem que performance tem sido um problema pra muitos jogadores. Aí, ó. Que o jogo tá abaixo das expectativas deles e dos jogadores. em high-spec machines. Ryan, você quer falar um pouco mais sobre isso? Eu queria que fosse uma coisa que pudéssemos conversar e tivesse tudo bem. Mas essa batalha continua que temos. E a ótima coisa é que nós vimos com o 0.4, nós começamos a ver algumas das grandes cpu, nós fizemos uma grande dente neles. Nós vimos melhor a latência. A resposta de gatilho é voltar ao que eles expectam. E a resposta de gatilho é voltar ao que eles esperam. E nós vamos continuar pressionando no FPS, é, eles tão assim, né? Oi! Oi! A gente sabe que tá ruim, estamos tentando melhorar. É isso. E a gente sabe que não é mentira, porque no final das contas, enquanto eles não arrumarem isso, é menos jogador pra jogar o jogo, mano. Mano, Battlefield... Agora vai ter o lançamento da primeira temporada no mês que vem. E que vai ser o início do ano de entrega. São quatro temporadas, quatro especialistas, locais exóticos pra você jogar e toneladas de novos conteúdos de jogabilidade. Tá, o que eles estão prometendo aí? São quatro novos especialistas, missão semanal, rotação semanal, sistema de loja em game, novas locações e o Battle Pass, tá? É isso. 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 Você conversa quase que diretamente comigo, porque é o que eu falo sempre. Pra mim, falta conteúdo no Battlefield e se isso for o conteúdo, é bom. Bom, então agora estão falando aí. Vai ter o rework dos mapas. Estão tentando arrumar a questão de 128 jogadores, que a gente vai ver agora melhorias no Conquest e tudo mais. Porque eles querem deixar tudo mais divertido. Vai mudar muito core gameplay com os especialistas. E aí, finalmente, o novo conteúdo está chegando. Próximo mês, senhores. Estamos aqui em maio, estamos falando de junho. vamos manter vocês atualizados e você terá novamente notícias minhas quando a gente voltar e conversar com vocês das novidades do time. E antes de irmos, eu queria perguntar se você quer falar com os jogadores. Sim. Estamos muito gratos de poder representar toda a equipe do Battlefield e reafirmamos nosso compromisso com o Battlefield 2042. A equipe fez muitas atualizações, mas sabemos que não é o suficiente e sabemos o que a gente precisa continuar fazendo. então, em nome da equipe só queremos que vocês sabam que nós estamos aqui. Obrigado por ficar com a gente. Nos vemos na Battlefield. Enfim, mano, é isso. de novo, eu vou te falar, eu gosto do jogo, eu acho que tem potencial, eu gosto da ideia e eu realmente acredito que com o tempo o jogo vai ficar bem legal e vai fazer frente com os outros jogos de tiro. É um momento bom para eles entrarem mês que vem, mas eu ainda espero mais conteúdo, apesar de que agora vai mudar a jogabilidade dos mapas, então talvez seja interessante, eu acho que vai beneficiar muitos conflitos. de novo, falar de Battlefield para mim acaba sendo essa dor de cabeça porque eu vou ler os comentários, mano, e é muito cara me atacando, eu queria muito saber o que eu fiz para os caras do Battlefield para eles não gostarem de mim desse jeito. Então a gente fica meio assim, mas de novo, mano, é um jogo que eu gosto, é um jogo que, vocês viram o tanto que eu joguei, o highlight meu e tudo mais, então eu realmente gostaria muito que eles acertassem a mão nesse Battlefield, porque ele tem muitos elementos que eu gosto dentro de um jogo de tiro, sabe? e talvez esse rework nos mapas já seja um grande passo além do que o começo de temporada, então novos operadores talvez dê uma refrescada. Uma das coisas que eu queria falar que eu acho muito estranho é, por exemplo, esse vídeo sair como não listado, né? Por que esse vídeo sai como não listado? Porque para você acessar esse vídeo você precisa entrar direto no site do Battlefield e aí lá no site do Battlefield tem as coisas. Eu entendo que a comunidade está pegando muito pesado com eles, mas eu sinto que quando eles meio que tentam fazer as... Bom, eu não sei, talvez seja o jeito certo, né? É um jeito de você se comunicar mais com a comunidade, com uma comunidade mais específica, com as pessoas que estão realmente acreditando no jogo do que só soltar em aberto para vir tomar rage de graça. Não sei. Eu acho estranho essa decisão de ficar soltando as coisas não listadas. Aqui a gente tem um monte de comentários e é bem legal dar uma lida nos comentários. Então, por exemplo, tem aqui o pessoal reclamando dos grupos serem limitados a quatro pessoas e é verdade, é um problema. Então você entra numa partida de 128 players lá, e você só pode entrar com três amigos. Então aconteceu direto do nosso Discord aqui da gente se juntar para jogar, tipo, e estava em 5, 6 e a gente não consegue todo mundo jogar no mesmo servidor, sabe? Então, podia ter um sistema de squad maior para que a gente caísse no mesmo servidor, né? E aqui tem o pessoal sempre falando do espero que voltem as classes de antigamente. É bastante gente falando sobre isso. Esse cara aqui fala sobre facilitar a visualização de quem é seu amigo, não só de quem é do seu squad. As mudanças parecem ótimas, o problema é que eles implementaram isso com sete a nove meses de atraso. No final das contas, mano, eu sempre vejo esse comentário, ah, mano, Battlefield 4, no 3, foi assim, não, 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 o jogo saiu, e aí depois de muito tempo que eles se acertaram, eu acho que, mano, no final das contas eles vão precisar algum aumento ou mandar uma promoção zona cabulosa, baratear muito o jogo, colocar num sistema de assinatura bem barato, e eu acredito muito no potencial de um Battle Royale grátis, eu acho que seria uma mudança que faria muito bem pro game num geral, né? Aqui o pessoal tá falando aqui, dando sugestões, mano, eu vi que tem bastante gente da comunidade que realmente acredita, acredita muito nessa ideia do, de colocar os especialistas dentro de classes, e são pessoas que parecem que estão realmente afim de ver o jogo funcionando, não estão só afim de tacar ovo na parada, então é legal ver uns comentários assim. O pessoal falando sobre performance realmente que nesse momento é crucial, e eu sinto que eles estão sofrendo com essa questão da performance, e todo mundo sabe, e eles falam que eles estão sofrendo, né? Dentro da ideia do conceito geral do Battlefield, eu acho que eles estão tentando trabalhar pra melhorar a otimização, e eu imagino que isso deve ser um trabalho absurdo, né? Mas enfim, manos, é isso. Aí aqui, ó, o pessoal falando sobre server, que ainda falta o server browser, falta muito server browser, mapas focados em infantarias, nerfar os transportes, os helicópteros, enfim, não mal posso esperar pro jogo sair da alfa. Dá pra ver que, mano, que tem uma galera que tá afimzona, que tá na pegada, tem muita gente frustrada, e é isso, mano, eu mantenho de novo, eu tenho que deixar isso bem claro, porque eu não aguento mais ser xingado, mas enfim, eu gosto do jogo, eu acredito no potencial do game, eu acredito nas ideias que eles têm, eu acho, meu, pra mim, o maior problema é falta de conteúdo, e, obviamente, tá falando de desempenho, eu não sofro com desempenho, mas eu queria que ele desempenhasse melhor em mais máquinas, porque eu sei que vão ter mais pessoas jogando, e pra mim isso é bom, então eu acredito que, pra mim, é conteúdo, eu acredito que urgente agora, essa questão do desempenho do FPS e tudo mais, reworkar os mapas, talvez seja uma boa, colocar aqueles obstáculos, focar em conflitos menores, é uma coisa que eu gosto no Battlefield, e eu acredito que em breve teremos aí o Battlefield 2042 como um jogo presente no nosso dia a dia, eu gostaria muito, hoje, nada me interessa voltar, porque, na minha opinião, falta conteúdo, eu sinto que eu já vi tudo que eu tinha pra ver no Battlefield, então eu espero que em breve eu esteja de volta ao joguinho, certo? E você? Manda seus comentários, deixe seu like, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo, e que comece aí mais gente do Battlefield vindo me xingar, porque no final dos contos eu devo gostar de ser xingado, né? Porque isso só pode, é a única justificativa. É nóis, se você não viu o vídeo do mês passado do Battlefield, eu vou deixar ele linkado aí também pra você assistir, eu testando a atualização, tá bom? A última. E mês que vem, com certeza, teremos aí pra testar o início da Season 1. É nóis, um beijo, tamo junto, até a próxima e tchau.